Boa noite a todos! Vamos começar então a primeira aula da maratona de xadrez, um evento que vai durar até domingo. A gente vai ter mais ou menos seis horas. Eu não vou contar as horas que a gente vai treinar. A gente vai treinando e vai vendo até onde a gente conseguiu passar o conteúdo, todo mundo entender, todo mundo aproveitar, mas não tem um horário exato de término. Tem um horário sempre pontual de início, mas aí a gente vai vendo como a aula se desenvolve. A ideia dessa maratona é falar sobre preparação de torneios. Então, especificamente, ela vai ser muito útil para quem costuma jogar torneios. Eu estou muito feliz porque essa maratona até agora bateu todos os recordes anteriores de eventos do site. para vocês terem uma ideia. Bom, as inscrições vão estar abertas até domingo, porque quem não puder participar hoje pode participar sábado, não tem problema nenhum. E no início da aula de hoje a gente já tinha quase mil inscritos na maratona. A gente já tinha passado de 975, foi a última vez que eu vi. Obviamente, não vai aparecer 975 pessoas aqui, mas a gente já tem 168 pessoas online. No início da aula, o pessoal geralmente vai chegando no decorrer da aula, então, bem contente. Essa maratona faz parte dos eventos promocionais do lançamento do meu novo curso, que é o curso que vocês estão vendo aí, o logotipo dele, Preparando para Vencer Torneios, que é um curso que eu estou lançando. Vocês vão saber tudo em primeira mão, especialmente quem participar ao vivo dessas aulas, mas basicamente é um curso que eu estou lançando mostrando tudo o que eu sei sobre preparação para jogar torneios, tanto online quanto presenciais. E tudo o que eu aprendi da minha carreira de preparação, o que você deve estudar antes dos torneios, como que você treina a tática antes dos torneios, como que você se prepara durante a competição, especificamente contra o adversário, até como você usa a tecnologia, material necessário, e depois como que você vai treinar, analisando suas partidas após a competição para fazer relatório de erros e aprender com isso, enfim. Essa é a ideia do curso, tá? Eu vou ao longo das aulas passando mais detalhes, especialmente na aula de domingo, mas por esse motivo, o lançamento do curso, tá pessoal, muito importante, vai ser no domingo, no final da aula, então é interessante quem puder participar ao vivo no domingo e vai saber de todas as novidades e os benefícios especiais também. Por conta disso, a temática dessa maratona é mostrar ideias sobre preparação de aberturas. E óbvio, quando eu estava montando a programação da maratona, com a equipe aí do site, eu falei, não, não tem jeito. A primeira aula eu tenho que falar do match calça em caruana, porque todo mundo só está falando nisso. O match ia ter terminado assim em um ou dois dias, nem sei se foi ontem ou anteontem, né, que terminou. E está todo mundo falando só disso. Então, eu tenho que falar da preparação de aberturas, especialmente, que é o que mais se remete ao tema da nossa maratona. Então, hoje é dia de nós analisarmos com calma todas as partidas do match, sob enfoque em preparação teórica, preparação de aberturas, como esses grandes mestres se preparam, tá? O que eles podem fazer, como eles tentam surpreender o adversário. Obviamente, eu não faço parte da equipe de nenhum desses grandes mestres, não posso falar de igual para igual no nível deles. Mas eu sou um grande mestre de 2600, e eu já trabalhei para super grandes mestres durante a minha carreira. Então, eu sei mais ou menos como é o processo de trabalho deles. Então, eu vou poder passar um pouco aí disso para vocês. Bom, informações técnicas, eu vou passar aqui antes da gente começar. Primeiro, por favor, se concentre aqui na aula, como eu disse, a gente tem hora para começar, não temos hora para terminar. Um abraço aí para o Luciano Dutra, o pessoal de João Pessoa, né, João Pessoa? Obrigado aí pela presença. Então, a gente vai seguindo aqui o nosso roteiro. Então, se concentre na aula, desliga a TV aí, WhatsApp, Facebook, enfim, para você poder entender bem as ideias que a gente vai passar durante a aula. Ao final da aula, eu sempre faço uma sessão de perguntas e respostas, tá? Porque tem muita gente na sala, fica difícil de acompanhar o que vocês vão falar, né? O Luciano Justi é o meu ajudante aqui durante essa aula. Ele me ajuda no site também. O pessoal que participa das aulas da academia já conhece de longa data aí o Justi. O Justi, durante a nossa conversa, se alguém tiver alguma pergunta, etc., o Justi vai selecionando as perguntas, tá? E depois ele me repassa no final da aula. E também, se você tiver alguma coisa que passou batido, porque pode acontecer aqui de passar batido, tá? Mas você pode perguntar nessa sessão de perguntas e respostas. Eventualmente, vocês vão fazer alguma pergunta aqui e parece que ninguém está vendo e tal, porque o software tem que compartilhar as perguntas. Então, agora o Justi está compartilhando aí tudo o que vocês falam, mas eu vejo tudo, tá? É assim, eu tenho um outro monitor aqui, eu vou olhando, só não dá para acompanhar o ritmo de todas as perguntas, tá? Então, mas eu vou dentro do possível tentando ver o que vocês falam também, tá? Bom, se tiver algum problema técnico, isso é importante, por exemplo, faltar luz aqui, sei lá, cair a internet, aguarde na sala, tá? Não saia da sala se tiver algum problema técnico, porque eu geralmente consigo voltar. Nas poucas vezes que isso aconteceu, eu voltei aí com sucesso, tá? Se você tiver alguma pergunta para fazer, você já sabe onde que digita a mensagem, acho que todos vocês já descobriram aí, né? Está todo mundo mandando mensagem. André de Brasília, obrigado pela presença, tá? Lembrando que perguntas aí, tinha muita gente com curiosidade, já estou recebendo perguntas sobre a defesa francesa. Essas perguntas aqui a gente vai deixar para o final da aula, tá? Aí você pode tirar as suas dúvidas aí, as suas curiosidades sobre o xadrez. Eu vou começar o nosso debate aqui com uma pergunta para vocês, vou tentar acompanhar o ritmo das respostas assim. Quem que vocês acham no match? Acredito que todos vocês acompanharam o match calça em Caruana. Eu vou primeiro fazer uma introdução aqui com algumas coisas que eu achei interessante do match, depois a gente vai para o Chess Base olhar cada uma das partidas, tá? Quem que vocês acham que teve a melhor preparação de aberturas nesse match aí? O que vocês acham? Está equilibrado aqui, né? Eu deveria ter feito uma enquete sobre essa pergunta. Certo, mas eu acho que a maioria está achando Caruana aqui, né? Mas bem equilibrado, na verdade, né? Enfim, é... É difícil dizer, mas pelo que o match teve algumas tendências, né? Por exemplo, o Carlsen poderia ter ganho já a primeira partida. As pretas, tem algumas tendências assim que nós vimos, as pretas se dando bem nos duelos teóricos. Mas eu acho que em geral, eu tive a impressão que o Caruana estava mais armado na parte de aberturas. Isso é até um pouco consequência do estilo de ambos os jogadores. O Carlsen, ele é mais, entre aspas, malandro. Ele flutua entre várias aberturas, né? O Caruana é um jogador mais direto, assim. Ele é fiel, ele tem uma super preparação e ele é mais... Ele segue a preparação dele mais claramente, assim, né? Mas eu diria que se fosse para dar um prêmio para melhor preparação, provavelmente iria para o Caruana. Ainda que isso não quer dizer nada, como nós vimos, né? Mesmo porque o Carlsen ganhou o match, né? Tá? Então... E o match foi recheado de polêmicas também. O pessoal está até mudando um pouco, uma pequena divagação. Muita gente está debatendo se o match de partidas clássicas deveria ser decidido em partidas rápidas, né? Esse é um debate que muita gente está se perguntando. Na minha opinião, sim. Sinceramente, tá? Assim, eu sei que muita gente não concorda, mas na minha opinião, sim. Porque partidas rápidas fazem parte do xadrez também. Eventualmente, você tem que decidir. E é uma forma de... Quando existe um equilíbrio muito grande entre os dois jogadores, eu acho muito lógico que você decide. Então tá, vamos ver quem que joga melhor com menos tempo. É uma forma inteiramente lógica de você decidir quem é o melhor dos dois jogadores no geral, na minha opinião. Tá? Agora, óbvio que o Carlsen usou essa vantagem, essa confiança dele de um jeito um pouco cínico ao oferecer empate na última partida, o que deixou muita gente revoltado, né? Mas ele jogou com as armas que ele tinha, né? Tipo aquele time que está lá, cansado no final do jogo e resolve levar logo para os pênaltis, no caso. Mas com a diferença que ele era muito favorito nos pênaltis. Não existe nenhum time de futebol que seja muito favorito quando vai para a disputa de pênaltis, né? Bom, a gente teve um episódio curioso durante esse match. Engraçado, bombou, assim... Foi um dos artigos que mais teve visita no site esse mês. Foi essa história do videogate do Caruana, que vazou, que vazou, teoricamente vazou, um vídeo da preparação do Caruana. Conforme eu já tinha adiantado no meu artigo, inclusive o meu redator está infiltrado aí entre vocês. Duvido que alguém consiga descobrir quem é o redator do site, mas ele está infiltrado entre vocês aí hoje na aula. E ele escreveu um artigo e eu botei um comentário lá que para mim não ia fazer nenhuma diferença esse negócio de videogate aí para o resultado da preparação de aberturas do MatchConf. E realmente isso se mostrou verdadeiro. Entretanto, o videogate mostrou uma coisa muito mais interessante para a gente e até para o meu curso e até para o que eu quero falar para vocês esses dias. Alguém sabe o que pode ser isso? O que pode ser a coisa mais interessante que teve no videogate? Naqueles vídeos ali, um monte de gente procurou um monte de detalhe idiota para... Ah, e o Caruana agora não vai mais jogar a preparação? Quando teve realmente uma coisa que eu achei legal de ter vazado. Que é a organização das bases do Caruana. Eu sempre tive muita curiosidade a respeito de como um grande mestre desse nível organiza as suas bases de dados. E eu sei que muita gente tem essa dúvida também. Se você deixa um monte de bases de dados separadas, se você faz uma base para uma abertura especificamente ou não, esse tipo de coisa. É curioso, olha só. Essa é uma imagem que tem lá no site e pelo visto, o Caruana, ele usa uma base de dados para tudo que ele está preparando para o torneio. Não sei se é para todas as aberturas dele ou para o torneio, mas olha aqui. Aqui está tudo misturado. Ele tem as aberturas dele aqui, Petrofi com cavalo F6, não sei o que, cavalo C3, Petrofi assim, assado, não sei como. E as partidas do Carlsen do campeonato mundial anterior, né? Todas analisadas. Então provavelmente é uma base específica para o match que ele criou e ele botou tudo lá, né? Isso é interessante para a gente ver como é esse processo de organização das bases de dados de um Super GM, porque, assim, quem joga torneios mesmo e quer ter resultados, quer virar, sei lá, chegar a 1.800 ou chegar a 2.000 ou chegar a Mestre Feed, esse tipo de coisa, sabe que você fazer essa preparação no Chess Base é extremamente importante. Então cada detalhe que a gente puder aproveitar para observar desses matches, desses super jogadores, a gente tem que aproveitar, tá? Esse título aqui, Black is OK, alguém conhece esse livro do Adorian? Black is OK? Ele era muito... Ficou muito famoso quando era novinho, esse livro aqui. É um livro diferente, criativo, escrito por um jogador húngaro chamado Adorian, tá? Falando que as pretas estavam bem em todas as aberturas. E esse match mostrou isso, né? Curiosamente, as melhores oportunidades de ganho no match, os jogadores tiveram de pretas, tá? Uma partida, a primeira partida do match, o Carlsen estava completamente ganho e uma outra partida num final que o Caruana tinha um ganho muito difícil do computador, ainda que o Caruana ficou quase ganho numa outra partida que ele jogou de brancas também. Mas, em geral, as pretas tiveram vantagem, assim, no duelo teórico. Eu diria que essa é uma tendência moderna das aberturas. Cada vez mais é difícil você se preparar pra conseguir vantagem de brancas, tá? Fica mais fácil, atualmente, você se preparar de pretas, porque você meio que sempre vai encontrar a igualdade. O trabalho criativo do jogador que tá com as peças brancas na hora da preparação de abertura, ele é mais difícil, porque o computador, a tendência é que ele não te mostre, ele não te dê vantagem em nenhuma abertura. Em compensação, o computador, a tendência é que ele mostre a igualdade em todas as aberturas. Então, você vai ter que encontrar algo que o computador não te dá. Essa é uma dificuldade da preparação moderna do xadrez. Você vai ter que, meio que, dialogar melhor com o computador, encontrar alguma coisa diferente do que ele sugere, ou então, ter um feeling pra saber quais as posições são mais incômodas pra um humano defender. Isso, hoje em dia, é uma arte na hora da preparação. Esse tópico é algo que eu vou falar muito durante o meu curso, porque eu acho que, hoje em dia, o nível de preparação se igualou muito. Todo mundo tem computador, né? Todo mundo liga e bota um Fritz, bota o computador pra analisar. Mas quem são os jogadores que usam realmente essa informação pra levar vantagem, pra colocar o adversário numa posição que ele vai ter mais dificuldade? Isso realmente virou uma arte, né? E você precisa saber utilizar essa técnica. Bom, me chamou muito a atenção e eu fiquei muito feliz por ver o Carlsen jogando a Siciliana, tá? Não sei o que exatamente, se ele simplesmente se cansou de jogar E4, E5, que é a arma principal dele, mas fiquei muito feliz porque ele começou a jogar a Siciliana. Poxa, a Siciliana é a minha defesa predileta no xadrez, na verdade, né? Então, é bem legal, porque vocês podem ver também, as partidas mais interessantes do match foram todas quando o Carlsen estava de pretas, né? Quando vinha uma Siciliana, o jogo ficava aberto, o Caruana jogou também aberturas bem agudas e isso foi bem, acabou dando um sabor a mais aí. Eu gostei muito de ver as Sicilianas. Nós temos aqui uma pergunta do Carlos, interessante já, só pra dar uma palhinha, ele pergunta qual brasileiro que melhor se prepara na abertura. Carlos, só pra matar um pouco a sua curiosidade aqui logo, depende, tá? Por exemplo, eu acho que o que usa melhor o computador pra otimizar o tempo é o Crico, o que é talvez mais criativo na hora de encontrar análises é o FIA, o que é o que sabe ler melhor o adversário e encontrar ideias que vão incomodar é o Milos. Provavelmente, eu me destaco ao encontrar posições em que eu me sinta confortável pra enfrentar qualquer um dos meus adversários, mesmo os que são, tenham mais conhecimento de uma determinada linha. Então, cada um tem seu ponto forte, eu diria assim, dos principais grandes mestres brasileiros, né? Bom, uma outra pergunta que fica, é o Evandro também, é muito bom na utilização do computador, né? Nós teremos grandes mestres convidados durante o meu curso, tá, pessoal? Ainda tô negociando, mas, por exemplo, o Quintiliano vai participar, não é grande mestre, mas é quase, é um quase GM, como eu falo pra ele, e vai participar do curso também, e muito provavelmente outros grandes mestres. Como quebrar a Petroff é uma pergunta que ficou totalmente sem resposta nesse match, porque o Carlsen não teve nem sombra de conseguir qualquer coisinha contra a Petroff. Então, essa foi uma má notícia, tá? É uma outra coisa interessante, as partidas saindo rapidamente da teoria conhecida, são várias partidas que, assim, essa teoria pré-estabelecida saiu rápido, né? Mas isso é uma coisa natural, na verdade, porque os top GMs, eles criam a própria teoria, e quem cria a teoria de aberturas no xadrez são os grandes mestres, tá? E os super grandes mestres ainda mais, né? Então, é muito natural que eles sigam um próprio caminho, eles não ficam dependendo de nada que tá em livrinho, nada disso. E outra coisa, esses grandes mestres têm xadristas do mundo inteiro trabalhando pra eles. Então, alguns anos atrás, só pra contar uma curiosidade pra vocês, eu fui contratado por um super grande mestre, eu nem sequer falei com ele, durante vários meses eu fiquei preparando variantes pra ele, eu nem sequer falei com ele, em nenhum dos momentos eu falava só com o manager dele, e a minha tarefa era simplesmente mandar análises de determinadas variantes toda semana pra equipe dele, tá? Ele me passava uma tarefa, analisa essa variante, eu tinha que analisar e mandar tudo pra ele. Esses grandes mestres têm gente fazendo isso pra eles o tempo todo, tá? E eles têm que encontrar aí as melhores variantes, as mais interessantes, e eles vão criando a própria teoria. A teoria que aparece pra gente, eles já estão anos à frente, tá? Porque eles que criam essa teoria. Então isso é muito natural quando nós observamos isso. Certo? Então, ficou muito claro também algo que eu falo já há muito tempo pros meus alunos, e eu vou enfatizar muito durante o meu curso também, a importância de pequenas surpresas. Como eu disse, hoje em dia, a preparação de abertura está muito equilibrada, então muitas vezes se você encontra um lance que é equivalente ao lance da teoria, tá? Mas que coloca o seu adversário numa posição nova pra ele, e que você já analisou com um computador ou com um colega de análise, você já tem vantagem psicológica, e a tendência do seu adversário cometer um erro é grande. Esse match, isso ocorre, assim, no nosso, no meu nível, muito, no nível da maioria dos presentes aqui, mais ainda, mas ocorre até mesmo no nível super GM de campeonato mundial. vocês vão ver que os jogadores, em geral, nesse match, quando colocados ante uma pequena surpresa na abertura, eles jogaram mal, tá? O Kalsen, isso aconteceu com o Caruana na primeira partida, aconteceu com o Kalsen quando ele jogou contra o Gambito da Dama, ele não conseguiu criar nada de novo, aconteceu contra a Petrofi, em geral, quem conseguia uma pequena surpresa, por mais bobo que fosse o lance, saiu com a iniciativa, e essa foi uma tendência do match, esse é um ensinamento que nós podemos pegar para a nossa realidade também, tá? Na realidade da nossa preparação de abertura. Alguém perguntando sobre a Escandinava, a Escandinava é uma defesa que você não vai ver em campeonatos mundiais, viu, Igor? Porque não dá, não dá para ser jogada nesse nível aqui, não. A importância das análises independentes, que é essa ideia de criar a sua própria teoria, eles não seguem nível, não seguem nada, tá? Também, analisar com as engines é uma arte, a gente vai analisar quais ideias dessas partidas do match eventualmente poderiam ser encontradas com engines e quais que não, tá? Essas são as ideias que eu mais acho interessante, porque às vezes você criar uma novidade que é o primeiro lance da engine, é muito fácil, né? Todo mundo consegue, é só ter um bom computador, ou alugar uma boa máquina. Agora, quando você encontra uma ideia que não é a predileta da engine, mas que coloca o seu adversário num problema novo, essa é a verdadeira arte, né? Outra curiosidade que a gente vai tentar decifrar, até onde um top grande mestre prepara? Até onde ia a preparação desses jogadores? Isso, eventualmente, o tempo que eles gastaram para cada lance pode nos dar algumas dicas, né? E é algo que eu quero conversar também, debater aí com vocês, tá? Pessoal, com essas perguntas que estão muito, tipo, se joga escandinavo, ou algo especificamente sobre inglês, a gente vai ver as partidas agora, mas qualquer coisa, você coloca a sua pergunta aí, ou então guarda ela, se for algo que não é o tópico atual, para ser feita ao final, quando nós teremos as perguntas e respostas. O Leandro está curioso para saber quem que era o GM. Em off eu falo aqui mais tarde, Leandro. E o legado teórico do match, todo match pelo campeonato mundial que se preze, ele deixa algum legado. Por isso que, na verdade, eu acho que esse match entre o Carlsen e o Cariaquim não foi o pior da história. Ao contrário, muita gente pensa que foi o pior match da história, mas eu discordo, porque as partidas foram interessantes e teve um legado. Eu acho que o pior match da história foi Carlsen e Cariaquim, provavelmente, né? Esse sim, foi muito chato esse match. Só é 4, é 5. Então, se você pergunta qual foi o legado teórico desse match, não teve. Qual foi? Não teve. Não tem nenhuma abertura que você fale, poxa, a abertura realmente avançou. Esse match, não. O legado teórico desse match, na minha opinião, alguém que viu o match acha o que é, o que vai perdurar, o que os jogadores vão ficar debatendo durante alguns anos agora e que esse match deixou em nível de, das aberturas que foram jogadas. Quais que vocês acham? na minha opinião, o maior legado da preparação de aberturas desse match é a variante com o cavalo D5 na Sveshnikov. eu vou mostrar aqui para vocês agora, a gente vai partir para o chess base. Esse é o maior legado do match, porque a Sveshnikov é considerada uma das melhores defesas na siciliana e meio que inquebrável, assim, né? Ninguém passa pela Sveshnikov e o... 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 essa variante com o cavalo D5 ela realmente colocou em xeque algumas coisas, ela levou a posições interessantes que são relativamente inexploradas para o nível de teoria que existe nessa defesa. A Rosolimo teve partidos mas não mostrou nada, assim, de muito novo, né? Ficou naquela mesma conversa ali, né? E o Preto não teve nenhum problema na Rosolimo específico, né? Agora, essa... a outra linha não, o Caruana apertou o Carlsen nessa variante com o cavalo D5 é uma variante de duplo gume esse é o maior legado desse match em termos de preparação de abertura das aberturas que foram jogadas essa é a mais interessante mas, bom, chega de conversa vamos aqui direto para o Chess Base eu preparei uma base aqui com as partidas nós não vamos ver as partidas completas tá? Mas eu quero falar muito sobre o que eu achei interessante em preparação de aberturas e o que eu posso passar para vocês sobre a preparação de aberturas que eles jogaram, né? Bom, uma coisa na verdade eu estou usando o Chess Base 15 uma coisa interessante o Chess Base 15 ele é legal ele tem muitas coisas interessantes mas tem uma coisa que até agora eu não entendi assim bem eu não gostei bem se alguém que já usa o Chess Base 15 quer tentar me mostrar aqui isso é algo que eu vou pesquisar quando eu estiver gravando a aula específica do Chess Base no curso o Chess Base 14 e os anteriores tinha essa opção Replay Training que era muito boa você ficava vendo só os lances que seriam feitos aqui no tabuleiro e agora com esse Chess Base novo ele insiste em te falar o que ele está achando da posição avaliação coisas que eu não quero saber eu só quero tentar que ele cubra os lances entendeu? e nesse Chess Base aqui eles tentaram ir ajudar demais e não acaba atrapalhando na verdade mas eu ainda vou ver se eu consigo solucionar isso aqui o Just está dizendo que tem opções aqui do lado direito qual que é aqui Just que resolve esse problema depois eu vou ter que depois eu vou ver se tem algum desses aqui não tem nenhum Replay depois a gente vai ver Hints sim mas aí Hints ele vai me dar mais dicas depois eu vou ver como é que some isso daqui se é que isso é possível vamos ver a primeira partida então do match jogaram Marro Solimo o Caruana foi pego de surpresa certamente pela Siliana ninguém esperava que o Carlsen fosse jogar a Siliana especialmente a Svejnikov quer dizer não dá pra saber se seria Svejnikov depois de cavalo C6 mas dava pra intuir e aí em matches de campeonatos mundiais o jogador sempre que é surpreendido eles vão por um caminho mais seguro primeiro né pra ele entender ali as ideias né pra ele entender por onde o adversário dele está vindo com a preparação então não foi de surpreender que o Caruana tenha jogado a Rosolimo pra começar né e agora aqui as pretas tem várias ideias na Rosolimo os dois principais lances são considerados G6 e E6 e o Carlsen joga então G6 que é um bom lance o Caruana joga Bispo toma C6 também considerado um dos melhores lances da posição eu devo admitir eu mesmo já joguei algumas vezes de brancas esse sistema mas eu nunca entendi muito bem esse lance bispo toma C6 pra ser bem sincero né é um lance que eu acho meio ilógico assim você entregar de livre e espontânea vontade esse bispo a essa altura do campeonato e ainda abrindo o desenvolvimento pras pretas eu não vejo muita lógica nesse lance mas obviamente isso é uma questão mais filosófica do que qualquer outra coisa mas o Caruana para de jogar esse lance depois no match ele jogou D3 aqui bispo G7 esses são todos lances automáticos agora ele jogou H3 que é um lance que ele não joga na terceira partida ele joga Rock mas aqui ele joga H3 o Carlsen jogando tudo rápido cavalo F6 cavalo C3 e cavalo D7 tá tudo manjado assim o que o preto e o branco vão fazer essa é uma linha muito esquemática que eu jogava assim geralmente bispo G3 dama D2 e aí você pensa se você roca pequeno roca grande se joga bispo H6 mais ou menos por aí que vai então bispo G3 e agora é 5 até aqui nada muito né tirando a surpresa da abertura nada muito complexo agora nessa posição eu esperava dama D2 do Caruana que é um lance mais flexível né não mostra ainda pra onde ele vai rocar nada disso as pretas provavelmente o preto tem algumas possibilidades aqui eu gosto de usar muito esses opening books pra ver a teoria o preto pode jogar H6 que é um lance interessante pra evitar bispo H6 tá mas o Caruana em vez disso jogou rock eu quero ir mostrando enquanto a gente vê essas partidas as ferramentas que durante o meu curso eu vou mostrar em detalhes como você usa mas pra falar da preparação como esses jogadores preparam duas ferramentas essenciais são uma base de dados pros propósitos dessa aula nós vamos usar mesmo a base de dados online que vem com o ChessVase e outra é o opening book tá que eu também vou mostrar exatamente o que é isso mas é um tipo um livrinho de abertura que vai te passando todos os resumos do que você precisa estudar então ele acaba te dando um histórico da variante e acaba sendo muito útil especialmente se você tem pouco tempo pra preparar a gente vai ver aqui o desenvolvimento dessa abertura de acordo com essas duas ferramentas tá então vejam só o lance rock nessa posição ele é um lance pouco esperado de acordo com o opening book esses opening books eles são feitos a partir de toda a teoria existente no xadrez e também de milhares de partidas entre computadores tá então muitas vezes tem linhas que a gente nem tem partida jogada entre humanos e no book de abertura tem um monte de teoria porque é a teoria feita com partidas dos computadores então essa é uma uma ferramenta indispensável na hora da sua preparação tá então olha só rock é um lance pouco jogado curioso saber porque que o caruana jogou rock e não dá uma d2 nessa posição tá agora o calcinha também responde com um lance pouquíssimo jogado olha lá b6 tá seguindo a tendência do match que eu falei pra vocês de partidas que saem rapidamente da teoria de aberturas a gente já tem no lance 10 de uma partida de super grandes mestres pouquíssima teoria depois de cavalo h2 nós já temos duas partidas apenas a partida saiu da teoria tá as partidas na verdade que nós temos antes disso são partidas pouco relevantes tá jogadores bem mais fracos que os grandes mestres aqui que a gente tá as partidas deles que a gente tá analisando aqui né calcinha e o caruana agora obviamente quando você faz uma preparação de aberturas em alto nível o fato de essa posição específica que a gente tá vendo no tabuleiro agora ela nunca ter sido jogada ou ela ter sido jogada poucas vezes não significa que você não saiba o que você vai fazer aqui tá uma coisa fundamental em preparação de aberturas é você entender as ideias e aqui como eu falei o jogo é muito esquemático de ambos os jogadores então independente de ter ou não ter teoria isso não é uma naida que você precisa saber um monte de lance de cabeça senão né a sua posição explode aqui você vai jogando com conhecimento então vem cavalo f8 é muita gente perguntando sobre piões dobrados e porque captura com pião de B ou pião de D isso vai fugir um pouco do tópico de hoje tá se você quiser pode perguntar o final mas basicamente aqui é uma teoria muito estabelecida já né então a troca com pião de D é pra abrir pro bispo mas tomar com pião de B também era possível tá mas isso é uma teoria já muito sedimentada as brancas jogam f4 nessa posição antes que as pretas consigam colocar o cavalo em e6 e toma f4 torre toma f4 e agora o Carlsen faz um lance importante ele não coloca o cavalo em e6 ele coloca o bispo e torre e torre f2 e agora o Carlsen faz um lance muito forte nessa posição na minha opinião é um lance que mostra que ele tava bom é que ele joga bem todo mundo sabe mas que ele conhece todos os detalhes dessa abertura com certeza essa foi uma das aberturas que ele mais estudou de pretas pro match porque a Rosolimo era uma candidata fortíssima alguém se lembra o lance que o Carlsen mandou nessa posição aqui alguém se arrisca eu gostei muito do jeito que ele joga essa posição na verdade já quando ele joga bispo e6 ele precisa saber essa forma que ele ia jogar senão ele não vai deixar o cavalo em f8 e aí ele joga h6 ele faz um mini plano quem conhece também o site já de longa data sabe que um dos conceitos que eu mais falo é esse de mini plano ele faz esse mini plano com h6 e g5 pra passar o cavalo pra g6 e agora ele tá numa posição ótima aqui resolveu todos os problemas e se alguém tem vantagem nessa posição é o preto o preto tem um par de bispos as peças bem colocadas e tudo harmonioso aqui tá então a gente pode dizer com confiança que o Carlsen ganhou o duelo teórico na primeira partida isso que duelo teórico quer dizer ele ficou melhor na abertura na primeira partida ele que colocou problemas de fato ele ficou completamente ganho nessa partida eu fiquei muito surpreso que ele não tenha ganho ó fugir aqui que realmente só nessa posição aqui é incrível que ele não tenha ganho nessa partida ele teve várias opções aqui a mais brutal mesmo era o torre g3 que ele tinha eu não me lembro agora se era nessa posição ele tinha um torre g3 por aqui que ganhava realmente de um jeito brutal eu não sei se era nessa posição acho que era nessa aqui né não me lembro exatamente mas ele tinha vários ganhos durante essa partida eu fiquei muito surpreso porque é pouco característico dele mas então o Caruana sofreu sofreu nessa nessa partida era torre g3 aqui tá dizendo o Yuri mas sinceramente quando eu olhei essa partida aqui eu achei que o Carlsen fosse atropelar nesse match né mas não foi bem isso que aconteceu aí na partida seguinte nós tivemos jogado na abertura a variante considerada a mais como eu vou dizer a variante talvez a variante mais utilizada em todos os matches de campeonatos mundiais tá então porque em praticamente todos os matches de campeonato mundial em algum momento foi jogada uma um gambito da dama recusado tá todos todos assim principalmente no match capa blanca lequine quase todas as partidas foram no gambito da dama mas nós tivemos até no match fischer spasch o fischer ganhando de brancas nós tivemos nos match kasparov karpov um monte de gambito da dama no match do calcinho com anande teve então essa é a variante que o jogador de pretas se ele não quer correr riscos é considerada a variante mais sólida contra o peão dama ela é inquebrável também tá então petrofe berlineza e gambito da dama a teoria não não sabe o que fazer pro branco conseguir vantagem tá você vai ter que fazer essas pequenas surpresas como nós estamos falando o problema é que o calcinho sinceramente como que você vai cariáquim calcinho não foi mais é 4 é 5 né como que você vai quebrar uma variante dessas jogando a linha principal contra um jogador do nível do caruana você vai ter que ter uma ideia muito diferente pra colocar algum problema pra ele esse foi o erro entre aspas na minha opinião na preparação do calcinho contra o gambito da dama ele tentou bater de frente com a preparação do caruana que é famosa né numa linha que assim você não quebra se os dois fizeram os lanços do computador a partida empata então o calcinho fugiu um pouco da característica dele nessa partida eu acho nessas batalhas no gambito da dama que é procurar uma ideia diferente né então eles bateram teoria aqui ó vamos lá de novo opening book são ferramentas essenciais pro meu método de preparação método que eu vou mostrar no meu curso então opening book uma base online ou uma outra base são essenciais pode ser um live book também ó vamos ver a teoria ó monte de partida ainda ó aqui tem várias opções tá só que o calcinho ele foi nas ó nas mais conhecidas assim né ele não vai quebrar o caruana nessas vezes ele jogou o lance mais jogado aqui do book e o segundo lance observem já a diferença torre d1 que é o lance que o calcinho fez é o lance mais jogado do book de abertura do último book do rearx mas ele não é o lance mais comum da teoria mesmo né o lance mais comum da teoria é rock grande tá mas rock grande tá um pouco menos jogado assim as pretas neutralizaram essa jogada a teoria você se quiser jogar isso de brancas vai ter que encontrar uma ideia nova então o calcinho mandou a torre d1 e aqui veio a primeira surpresa na verdade né o calcinho o caruana não jogou o bis pé 7 que é o lance mais jogado eu já joguei essa posição de brancas também algumas vezes aqui ó quando você olha na base online você vê que tem um monte de partida de 2018 e aí você vai ver o nomezinho das pessoas que estão jogando é só tudo terminando em ove ou em an ou em ura você já sabe que é uma variante que está sendo muito testada aí nos níveis mais altos né então a teoria está se desenvolvendo muito rápido e agora o caruana veio com essa pequena bomba isso que eu falo para vocês isso aqui é uma arte é a arte da preparação por isso que a preparação do caruana me impressionou mais porque ele poderia tentar seguir a teoria pré-estabelecida tá que tem uma sólida reputação entretanto já no lance 10 que é uma tendência do match também os jogadores fogem da teoria mais convencional e o caruana coloca o calcinho no território dele tá e de novo isso é algo que eu vou insistir muito aqui falando com vocês e no curso também porque você coloca o adversário no seu jogo nem o calcinho é capaz muitas vezes pelo menos não foi capaz nesse match de colocar problemas nessa situação porque por exemplo aqui o lance mais crítico dessa posição ele é cavalo d2 mas você vai ter que conhecer a teoria como que você vai enfrentar um jogador que te olha nos olhos jogar o toque torre d8 e você sabe que esse lance ele analisou você já está numa situação difícil tá uma outra coisa que eu quero enfatizar vamos ver vamos ver torre d8 quem que jogou esse lance tá vamos ver de onde vem a ideia do lance torre d8 será que a gente consegue aqui identificar dessas partidas dessas partidas todas que vocês estão vendo aqui vocês conseguem num chute digamos assim identificar qual que é a mais importante tá muitos vão dizer ah vamos pegar aqui o rating Royce contra Karankulov tá não não a partida mais importante dessas todas aqui é essa bem aqui vamos ver se eu consigo identificar ó tá porque esse é um dos segredos na preparação de abertura no mais alto nível você conseguir você ter uma base de partidas correspondentes e identificar tendências dos torneios de correspondência que ainda não estão sendo mostradas nos torneios convencionais tá essa é uma das grandes utilidades do xadrez por correspondência essa batalha teórica e sempre que você encontra um lance jogado numa partida por correspondência por um jogador de rating alto com bom resultado você sabe praticamente imediatamente que o lance é jogado que o lance é interessante todos esses grandes mestres da elite jogadores muito fortes eles estão de olho nas partidas correspondência tá no meu curso eu vou mostrar também como eu criei uma ideia na Taimanove muita gente acha que fui eu que inventei entre aspas eu roubei de um jogador por correspondência aliás é uma das minhas especialidades roubar algumas ideias de jogadores por correspondência tá mas eu não sou o único como vocês estão vendo aqui o Caruana fazendo isso foi daqui que ele tirou tá e obviamente ele estudou muito depois e aí o Carlsen não consegue criar nenhum problema cavalo D2 é o lance mais crítico óbvio que ele prepara cavalo B3 pra gente ver como foi a partida aqui desses nossos amigos D toma C4 bis toma C4 bis P7 aí tem toda uma teoria aqui pela frente né mas o Carlsen não jogou isso ele joga bis P2 aí a gente já tá em território praticamente desconhecido tá quando tem jogadores com rate muito mais baixo do que esses grandes mestres eu já considero que eles que estão criando essa teoria tá o Felipe tem uma pergunta aqui sobre pra saber se tá sendo jogado por correspondência sim você precisa ter uma base de correspondência Felipe ou no Chess Base eles te dão essa base online que você encontra também o ideal mesmo pra uma preparação muito top é você ter uma super base por correspondência obviamente poucos jogadores precisam disso mas pelo menos uma base com as partidas mais recentes é interessante você ter tá então isso também os detalhes eu passo lá então ele jogou bispe 2 aqui e agora cavalo e4 que é o lance mais óbvio da posição e é novidade curiosamente o outro jogador tinha feito a6 poc cavalo toma c3 b toma c3 h6 um lance importante evitando cavalo g5 isso aqui tudo com certeza ainda era a preparação do caruana os lances mais óbvios tem uma frase muito interessante que o Svider falou durante a transmissão no Chess 24 que é um pequeno segredo da preparação desses super jogadores ele falou o seguinte até algo que eu usei muito durante as minhas próprias preparações ele disse que nesse nível muito alto esses jogadores eles quando estão preparando uma ideia nova eles praticamente pegam todos os lances que tem algum sentido tá e analisam praticamente todos os lances interessantes eles vão muito a fundo e eles não param no meio com uma avaliação complicada nada disso eles vão até chegar numa conclusão então sempre que tem alguns lances óbvios por exemplo o peão de a3 tá defendido o branco tem que jogar a4 pode ter certeza que tá na preparação aqui né porque esses lances mais óbvios não escapam da preparação o cavalo é 7 jogou e agora o cavalo é 5 e aqui bom de novo óbispo d6 vou dar uma mais um insight sobre essa questão de você surpreender o seu adversário aí nessa posição aqui é muita gente sugeriu é muita gente sugeriu o cavalo toma f7 nessa posição aqui né como uma ideia para as brancas tá a ideia acredito é contra rei toma f7 jogar bispo toma d6 torre toma d6 e agora é 4 acredito né alguma coisa assim né nem sei exatamente como que a partida deve seguir nesse caso aqui mas uma coisa eu digo o jogador quando ele é pego de surpresa na abertura ele já nem fica com muita vontade de analisar essas coisas né porque é ele já sabe que o adversário dele está preparado pessoal que está lembrado aqui como que é rei toma f7 como que é a variante agora a bispa h5 agora é isso porque se bispo toma d6 cavalo toma c3 é isso qual seria o problema de bispo tomar d6 aqui ah tem um dama toma c3 depois na verdade né bispo toma torre toma como é que é aqui alguém se lembra bispo h5 cheque está falando o cleito e agora eu tiro o rei aqui para algum lugar e aí joga c4 fica uma posição de duas por uma eu acho né é não vem muito ao caso a gente analisar todos esses detalhes aqui é isso aqui o caruana estava na preparação dele aqui certeza ainda né então você tem essa opção de jogar esse cavalo do f7 que é o lance mais óbvio também assim claramente é o lance que ele está te convidando aqui aí você vai jogar isso contra o caruana você vai ser muito corajoso né nesse caso aqui não dá para encarar ou provavelmente ia levar para igualdade também essa posição o Carlsen jogou bispo f3 cavalo toma pion toma e aqui perdeu claramente o duelo a batalha teórica né as pretas não tem nenhum problema já foi o Carlsen que teve que encontrar um jeito de empatar essa posição aqui né então olha só tendências primeira partida o Carlsen surpreende o caruana jogando a siciliana e o caruana não consegue mostrar nada convincente segunda partida o caruana surpreende o Carlsen com a jogada torre d8 vamos observar isso para a gente poder traçar conclusões depois surpreende o Carlsen com o lance torre d8 é um lance raríssimo tá e o Carlsen não consegue demonstrar nada terceira partida vamos lá tá primeira tendência do match eles repetem a abertura tá isso varia tem jogadores que né mesmo nesse match eles o caruana depois ele para de jogar ele joga mais essa partida depois ele para de jogar a Rossolimo tá ele joga mais uma vez e para tá e começa a martelar contra Svejnikov os jogadores nos match eles vão provando o conhecimento do adversário dele até entender por onde que ele vai isso é muito comum em todos os matchs também tá o Fischer por exemplo contra o Spassky em 72 ele teve que usar uma estratégia diferente porque ele estava lutando contra todo o império soviético ali todos os jogadores todos os grandes mestres da União Soviética trabalhando para o Spassky então ele teve que adotar uma estratégia diferente que foi flutuar em várias aberturas até a Lequine o Fischer jogou contra o Spassky em 72 como uma forma de fugir dessa preparação tá agora duelos mais equilibrados atualmente jogadores fazem mais isso eles martelam e vão vendo por onde eles vão podendo atacar o adversário tá então ele joga aqui de novo essa curiosamente o Caruana consegue ficar com vantagem ele joga a Rock aqui nessa posição não joga o H3 que ele jogou na outra e o Carlsen de novo ele faz um lance misterioso nessa posição eu não eu não entendi direito a ideia desse lance assim eu não tô dizendo que seja um lance ruim eu só digo que é um lance isso é comum em preparação de abertura ele joga uma C7 nessa posição esse é um lance que pela quantidade de horas que eu preparei que eu estudei essas partidas pra preparar a aula pra vocês não são suficientes pra eu entender essa jogada tá por quê? também isso é uma outra coisa que acontece em preparação de aberturas às vezes você precisa ver um monte de partidas uma preparação de muitas horas isso você só vai fazer antes dos torneios na verdade quando você tá preparando seu repertório pra você entender uma determinada sutileza algo que é tão realmente sutil que faz com que você pense numa jogada diferente porque esse lance pra quem não entende essa sutileza ainda que é o meu caso tá eu não tenho um conhecimento tão vasto nessa posição pra dizer é é por que que o Daman C7 foi jogado nessa posição e não um lance como um E5 ou um F6 que são os lances mais naturais tá assim a minha intuição diz que a ideia do Daman C7 é lutar contra o plano de A3-B4 sem definir ainda o lance E5 aqui né é um lance um pouco mais flexível e também pra tirar bispo F4 ainda que bispo F4 não é uma ameaça nesse momento né e nem é um lance que incomode tanto assim em muitos casos mas enfim é difícil né uma sutileza muito grande aqui né mas é um lance de novo vamos aqui pros nossos recursos Open Ebook Base Online a gente vai sempre usar isso quando a gente fala de preparação de abertura tá vamos ver ó Dama C7 sequer aparece no meu book aqui tá os lances em verdinho são os lances mais recomendados em geral e ele aparece aqui ó lá atrás então é um lance que pouca gente entendeu até hoje na verdade né então é um lance que ele é ele é muito sutil né eu não tô dizendo que ele é ruim mas ele é muito sutil precisa de muitas horas e aqui ó lá tendência do match isso é incrível vamos desconsiderar essa partida que tem um jogador sem rating a gente tá no lance 7 de uma Rosolimo no campeonato mundial e a partida já saiu da teoria isso é incrível realmente tá então é outra tendência desses super jogadores isso é algo que eu acho legal no match eu não gosto de repetição de muita teoria eu acho não sei não é algo que me anime muito tá então eu acho legal quando a partida vai por caminhos criativos mais cedo ainda que essas posições elas são muito temáticas né então elas repetem as mesmas ideias apesar de as posições serem um pouquinho diferentes então ele joga a 3 pra jogar b4 é um plano muito clássico nessa abertura agora é 6 b4 rock cavalo de bd2 é até aqui como eu disse se der uma c7 não é isso tudo provavelmente é uma revolução mas é um lance interessante agora o lance do Kalsian aqui eu fiquei muito surpreso com a jogada dele sinceramente aqui pra turma vocês se lembram do lance dele o que você jogaria de pretos aqui esse lance me surpreendeu muito aqui ainda que sinceramente ele deveria estar na preparação ainda nessa posição porque os lances das brancas foram muito naturais ele joga bispo g4 agora que por sinal é uma novidade e vai devolver o bispo o par de bispos aqui esse é um lance que pra mim é muito difícil também eu pensaria em alguma maneira de conservar esse par de bispos aí eu já declarei que é uma fraqueza do meu jogo é o meu amor excessivo talvez pelos bispos mas eu não entregaria o meu bispo assim tão fácil mas provavelmente ele sentia algum problema com esse bispo de c8 aqui onde ele vai desenvolver mas é um lance que eu ainda não sei eu procuraria outra opção para as pretas aqui ele jogou bispo g4 esses insights são úteis o Felipe com um comentário interessante falando que o Guiri escreveu um artigo falando que o Carlsen tem um vício por esse bispo g4 ou bispo g5 interessante esse comentário esse insight que eu estou falando para vocês eu não jogaria bispo g4 intuitivamente ele é interessante para você saber quais são os momentos quando você está vendo uma partida de grandes mestres e você está fazendo uma preparação quais são os momentos que você tem que parar e tender a posição e eventualmente fazer o lance que está de acordo com o seu estilo então eu certamente pararia aqui e procuraria junto com o computador uma alternativa para o lance bispo g4 que é um lance que em princípio eu não gosto quem sou eu para não gostar de um lance que o Carlsen fez mas ele está um pouco diferente do meu estilo eu procuraria uma opção talvez até jogasse o mesmo lance se eu chegasse à conclusão mas certamente essa era uma posição que eu iria parar e ia fazer minhas análises independentes com toda certeza então eles vão jogando aqui tá nessa partida eu pensei que fosse empatar meio rápido mas ela teve um momento curioso na verdade o Carlsen talvez tenha se apressado um pouco e aqui ele poderia o Caruana poderia ter colocado problemas com o Carlsen com o lance torre tomar 5 dama tomar 5 bispo d2 porque ele pegaria a coluna a agora eu garanto para vocês que para o nosso nível de réis mortais digamos assim a vantagem parece pequena né agora para um nível desses super jogadores e curiosamente para o nível de computador os computadores dão grande vantagem para as brancas aqui até um exercício interessante para vocês tentarem entender por que o branco está com grande vantagem nessa posição para vocês é natural que o branco esteja com grande vantagem nessa posição para alguns pode ser que seja para outros não mas isso é interessante fizeram um artigo aí na internet sobre o o Alpha Zero o Sadler que é um grande mestre inglês ele teve acesso ao Alpha Zero e ele colocou as partidas do match o Alpha Zero ele não analisa a vantagem das brancas ou nada ou 080 essas coisas pelo que eu entendi né ele coloca ele dá a avaliação em porcentagem e ele estava dando 80% de vitória para as brancas nessa posição aqui né tá uma avaliação curiosa tá mas na partida ele joga bispo D2 o Carlsen joga a torre de A8 e ele perde o controle da coluna que é a única fonte de vantagem das brancas naquela posição e a partida depois termina empate tá é uma abertura em que aparentemente nada aconteceu mas o jogo no fundo o jogo do Carlsen foi um pouco impreciso né na minha opinião então vamos aqui para a próxima o Samuel pergunta se os 12 empates foram uma surpresa para mim foi eu esperava que alguém ganhasse uma partida em algum momento aqui né a gente tem dois desses super jogadores por mais que eles você não está acostumado a ver nenhum Carlsen e o Caruana ficarem 12 partidas sem ganhar né então foi muito surpreendente para mim que tenha terminado em empate agora o Carlsen ó o Carlsen é um jogador o estilo dele é isso ele flutua ele flutua entre várias aberturas olha o seu nome não está aparecendo para mim aqui tá depois se você puder dizer o seu nome ele fala que o AlphaZero acha a inglesa a melhor abertura não sabia dessa não hein a inglesa certamente a inglesa não é pior do que nem D4 nem E4 né isso aí eu tenho certeza absoluta aliás cavalo F3 eu acho que é tão bom quanto esses aí mas a inglesa é uma ótima abertura e agora então eles vão discutir a inglesa o Carlsen está provando o Caruana em várias situações esse é o estilo dele ele é uma cobra assim ele vai ele joga várias várias opções o Caruana é mais direto né e o Caruana então usa essa linha muito interessante da inglesa essa é uma outra variante que vai entrar em moda muito agora né que é esse Bispo C5 né esse lance foi uma invenção do Grishuk super grande mestre russo os lances o lance mais normal aqui é cavalo B6 né tem que tirar o cavalo aqui para evitar os problemas na diagonal esse sempre historicamente foi o lance mais normal a gente tem uma siciliana de cores invertidas aqui né Bispo C5 é um lance que curiosamente ninguém é ninguém jogava agora o processo de eu vou até fazer uma coisa aqui uma curiosidade tomara que a gente que eu não me atrase muito nessa aula porque a gente já está na quarta partida ainda né vou ter que dar uma acelerada mas é porque isso é interessante para o processo de criação de ideias o Grishuk que é o inventor entre aspas do Bispo C5 ele disse que ele criou ele teve a ideia de fazer esse lance porque ele estava analisando a posição com o computador e o Bispo C5 era um dos primeiros lances do computador apesar de que pouca gente jogava e aí ele resolveu analisar com o computador e assim ele criou a ideia do Bispo C5 tá vamos ver se a gente botar um super computador aqui se isso é o alfa zero pode ser o melhor de todos só que a gente não tem acesso ao alfa zero né então eu vou botar esse aqui ó pegar esse super computador vamos ver que lances ele vai mostrar nessa posição tudo isso eu mostro no curso também todo esse processo de como você ó ele não está mostrando o Bispo C5 agora começou a entrar o Bispo C5 aqui né ó e aqui nessas bases é isso é interessante também quando você começa a saber usar bem o Chess Base você vê esse Bispo C5 a gente já pega informação de outras pessoas que analisaram essa mesma posição e foram com mais profundidade ó Bispo C5 é um dos lances principais realmente né dando igualdade tá ó ele já está subindo a ladeira aqui né então realmente essa é uma das formas atuais de você encontrar ideias né tá tudo isso vai ser discutido ainda em muitos detalhes durante o curso e aí manda o Bispo C5 o Felipe falando aqui que a minha que introduziu a Berlineza você está redondamente enganado Felipe ou se você procurar a Berlineza na verdade ela já foi usada por jogadores muito antigos e o principal jogador da Berlineza muito antes do Kramnik é o um grande mestre húngaro chamado Zoltan Almazy ele jogou ele já era muito especialista na Berlineza ele praticamente só jogava isso né mas o Kramnik popularizou nesse mega nível aí né realmente infelizmente ele fez essa contribuição negativa para o xadrez então aqui ó de novo vamos ver a teoria dessa jogada aqui opening book já estava até me esquecendo e pá 121 partidas considerando o universo da inglesa isso é muito pouco né ó lá o universo para o universo da inglesa cavalo B6 quase 5 mil partidas e agora aqui ó C5 poucas né bom 121 mas para esse universo aqui é pouco ó é uma teoria de aberturas ainda incipiente eu adoro isso também na minha preparação descobri linhas que estão ficando em moda mas ainda tem muita teoria porque se você for ter que analisar essas posições que você tem 5 mil partidas para né ter uma teoria de 5 mil partidas é muito mais difícil você o seu processo criativo mas você encontra essas variantes que ainda estão se desenvolvendo é muito mais interessante e até eficiente para a sua preparação né aqui ó D3 vou dar uma aceleradinha aqui ó torre é 8 e agora o Carlsen nessa partida joga bispo D2 tá ainda está no meu book aqui e agora novidade do Caruana para o book né ele já tinha jogado contra o Wesley e só na verdade não sei porque que não está no meu book mas ele jogou cavalo toma C3 bispo toma C3 aí cavalo D4 e agora o Carlsen joga uma novidade aqui né por isso que o Grishuk especialmente estava meio revoltado com a preparação do Carlsen nessa partida porque tudo isso foi jogado pelo Caruana em 2018 contra o Wesley então não era de se espantar que ele jogasse isso de novo e o Carlsen não conseguiu mostrar nada né ah foi em blitz essa partida deixa eu ver aqui é foi um blitz bem bem colocado Felipe mas mesmo assim né para esse nível aí tem que olhar as partidas que ele jogou até de um por um provavelmente né tá então era importante que ele tivesse visto essa partida tá Cristiano depois você pode repetir essa pergunta lá no final tá por favor é ele jogou B4 e o Caruana jogou bispo D6 se tomar em D4 tem bispo toma G3 bispo toma B4 e o Carlsen não mostrou nada aqui ó essa posição já não tem nada para as brancas jogaram aqui ó nada acontecendo aqui ele tenta uma as peças vão sendo trocadas ele tenta troca para tentar explorar esses pinhos dobrados mas não tem nada aqui né o Caruana joga firme ó vem trocar nada nada não conseguiu nada o Carlsen aqui tá então uma partida que a preparação do Carlsen foi não foi eficiente né o Caruana repetiu algo que ele já tinha jogado e mesmo assim o Carlsen não conseguiu nada bom próxima ah essa é interessante ó o Caruana agora tenta quebrar o Carlsen G6 em vez de tomar em C6 ele joga com um rock torre é 1 e o Carlsen joga então é 5 vamos lá de novo aqui open book tá um monte de partidas e o Carlsen o Caruana joga esse lance B4 aqui que é um lance curioso né um Gambito Evans diferente aí parecido com o Gambito Evans é me chamou também de novo a atenção do Grishuk Grishuk é um dos meus comentaristas online prediletos porque ele é muito forte e não tem papas na língua né e ele falou que esse lance aqui todos os grandes mestres do nível dele já sabem que não dá nada pro branco né tá e o lance aqui pra gente nossa surpreendente ele tá sacrificando um peão e pro nível dele é um lance assim todo mundo já sabe a solução meio que sabe assim né e esse lance certamente não passou despercebido pelo Carlsen aqui nessa partida o Carlsen demonstra uma grande preparação porque eles entram numa linha de computador aqui total ele toma de cavalo em B4 risco B2 e agora ó olha só o book dama C7 tem dama B6 tem um monte de lance mas ele vai em A6 aqui né que é um lance já ó segundo lance mais jogado da posição e aí claro se as brancas tiram o bispo de B5 ele quer voltar o cavalo pra C6 e ficar com um peãozinho a mais né essa é a ideia dele então o branco tem que jogar essa A3 aqui surpreendente tá parece tudo espetacular mas tá tudo no meu book aqui né e agora o book recomenda jogar cavalo C6 nessa posição mas o Carlsen o Caruana perdão o Carlsen tava melhor preparado do que o book aparentemente ele joga A toma B5 vamos ver quando sai do book aqui ó A toma B4 Toi toma A1 Bispo toma A1 D6 B toma C5 tá olha só a importância de você usar essas ferramentas então é uma posição que tem pouquíssimas partidas difícil de você imaginar que vai cair tá tudo nesse book aqui se você estudar do jeito certo nada disso é surpresa tá termina aqui o book tá o book foi até o último lance esse book foi feito antes do match tá e já tá tudo aqui nas análises dele você saber usar isso daí de um jeito inteligente seu adversário não souber você vai tá na frente aí ele resolve aqui os problemas sim na verdade eu achei que o Carlsen ficou até melhor nessa partida joga da M2 B4 aqui eu não sei dizer até onde foi a preparação do Carlsen nessa partida ele joga esse dama a5 é um lance interessante ataca o bispo de a1 e o peão de c5 bispo é 6 dama c7 trocou e agora de novo quem tem que se defender é o branco aqui né ele tá vindo de rei d7 tomando o peão e tá com um par de bispos posição bem confortável o Yuri tá dizendo que basta construir seu próprio book com suas aberturas é a vida não é tão fácil assim não Yuri você tem que começar usando esses books tem milhares pra não dizer milhões de partidas aqui e já selecionando as melhores do computador e tudo né não adianta fazer um book da sua cabeça que não vai dar certo não tá e agora aqui o o preto tá melhor nessa posição mas o Carlsen o Caruana conseguiu defender né tá tá olha isso é um dado interessante isso é do do Chess Base das partidas que são pegas do site do Chess Base ele te dá o dado de precisão de cada um dos jogadores as brancas jogaram com 70% de precisão de acordo com o computador o Carlsen nessa partida jogou com 92% de precisão do computador tá não tá fraco não né então mais uma vitória da abertura das pretas vamos fazer aqui uma tá na primeira partida as pretas ficaram melhor na abertura na segunda partida foi igualado não teve nenhum problema na terceira partida o Caruana saiu melhor na abertura né na quarta partida as brancas não conseguiram nada e agora na quinta partida as pretas com vantagem de novo tá essa é a outra partida intrigante do match joga uma Petrofi essa aqui é incrível porque foi um erro de preparação muito grande do Carlsen como que ele não conseguiu fazer nada todo mundo sabia que o o Caruana ia jogar Petrofi nesse match tá nossa mega vazamento do vídeo o Caruana vai jogar Petrofi tá lá no vídeo não todo mundo sabia que ele ia jogar Petrofi que era a variante que ele tava jogando tá e olha só que curioso o lance do Carlsen cavalo D3 nessa posição ó vamos pegar aqui o Buki ó cavalo D3 pouquíssimo vamos pegar as partidas aqui já no lance 4 da Petrofi tá o Carlsen vai por um caminho pouco trilhado pouquíssimas partidas aqui né tá como eu disse essa é uma tendência nova e essa ideia é algo que eu vou explorar muito durante o meu curso como que você tenta escapar desses caminhos assim pra criar ideias criativas e colocar o seu adversário em problema só que aqui ele não conseguiu surpreender o Caruana na verdade né o Caruana tava armado até nisso olha só cavalo também é 4 dama é 2 né é que o Caruana eu tenho certeza é absoluta o som tá ruim pra vocês aí eu tô me escutando bem eu tenho certeza absoluta que esses books de abertura aqui o Caruana tem tudo decorado ele já sabe isso aqui da cabeça tá muito difícil ele pode até se esquecer eventualmente mas ele tem praticamente tudo na cabeça dele né então você não vai pegar ele na surpresa então por exemplo aqui dama é 2 vamos seguir o book dama é 7 e agora cavalo é F4 e agora o Caruana foge do book ele faz um lance que é uma novidade esse lance incrível né porque aparentemente as brancas ameaçam cavalo D5 aqui né é pra quem tá travando provavelmente algum problema de conexão aí tá as brancas ameaçam cavalo D5 não sei muito bem o que o Carlson queria nessa posição vamos ver o book aqui cavalo F6 ele queria jogar essa chatice aqui também né só ele no mundo pra ganhar uma posição dessa trocando as damas aqui né sei lá se ele jogar C6 aqui só mesmo o Carlson pra ganhar essa posição aqui né mas em vez disso o Caruana jogou cavalo C6 aqui que é um lance incrível porque parece que vai perder imediatamente tá ah tá com lag na hora da imagem né tudo bem pessoal então vou tentar passar mais devagar os lances também e na hora da gravação vai ter sempre é a gravação vai tá tranquila é eu sei qual é a partida que você tá falando Luciano mas é diferente na verdade é uma outra uma outra linha da Petrofi né e agora a ideia contra cavalo D5 ele joga cavalo D4 e essa outra mega ideia mostrando a incrível preparação do Caruana né esse cavalo C6 aí e agora tudo computador porque ninguém em sã consciência tem coragem de jogar um lance como cavalo C6 sem ter preparado antes com computador né porque é um lance que parece que perde imediatamente depois de cavalo D5 né e aí ele tem tudo analisado aqui né pá cavalo Tom cavalo Tom cavalo D5 cavalo volta e aí tem uma partida tem uma partida que que o Chess Base coloca como uma predecessora dessa olha só como foi a partida bispo D3 eu falei não é possível o cara jogou assim aí o outro jogou cavalo Tom F2 entregou o cavalo aqui né e depois jogou Rei D8 eu tô desconfiado que o Caruana não ia jogar assim perdendo uma peça né algo me diz que ele jogaria um lance como cavalo C5 aqui né com a ideia de se cavalo Tom F7 rei D8 toma em A8 ele toma em D3 e joga cavalo C2 cheque e toma em A1 né e joga essa posição aqui e o computador dele já deve ter analisado tudo então cavalo D4 o Carlsen de novo pego de surpresa na abertura ele joga cavalo A3 defendendo o peão de C2 as pretas jogaram cavalo E6 F3 cavalo C5 ficou numa posição sem damas numa petrofe e bom natural que o Carlsen não conseguiu nada né eu acho que eu considero essa a preparação a pior preparação do Carlsen em todo match né porque o Caruana joga algo que todo mundo sabia que ele ia jogar e o Carlsen joga uma varinha totalmente inocua né algo que não dá nenhuma nem sombra de vantagem bom próxima partida nós tivemos de novo uma batalha no gambito da dama nós tivemos de novo uma batalha no gambito da dama como eu disse uma das melhores defesas do xadrez sem dúvida nenhuma eles repetiram a mesma variante até aqui na outra partida o Carlsen jogou torre d1 né vocês vão se lembrar e nessa partida ele joga então cavalo d2 tá que é o terceiro lance mais jogado da posição tanto no book quanto aqui tá e aí cavalo d2 bom toma uma surpresa de novo né porque o caruana faz um lance que foi jogado apenas em 15 partidas tá aí de novo você usando as técnicas de boa preparação você é capaz de encontrar uma ideia como essa tá e mostra a tendência do match de sair das posições mais convencionais cedo e os jogadores tentando demonstrar uma ideia logo no início da teoria então vem esse dama d8 que é um lance em que pese ter sido jogado em poucas partidas ele é um lance verdinho aqui no book olha lá é uma das possibilidades das pretas bem consideradas no book como eu disse eu acho que o caruana tem esse book inteiro decorado na cabeça dele ele joga dama d8 o Carlsen de novo pego de surpresa mais uma vez ele tenta aqui alguma coisa bispo d6 ainda era o lance mais jogado e o caruana vai para os próprios caminhos de novo e o Carlsen está fora da teoria de novo mais uma vez surpreendido ele tenta ele faz aqui alguns lances normais mas ele não consegue nada também as pretas vão se desenvolvendo tenta aqui alguma coisa mais 27 já tem uma posição como é que você vai ganhar de alguém nesse nível aí de 2800 com uma posição totalmente simétrica nem o Carlsen é capaz de fazer isso então a partida igualou fácil e aí eu acho que o Carlsen começou a tomar uma decisão boa que era não enfrentar o caruana nesse gambito da dama a gente pode ver o caruana estava armado até os dentes sempre com alguma ideia nova e aí em seguida então opa Siri acho que eu estou falando com alguém aqui agora a gente foi para o momento mais interessante do match quando eles começam a jogar uma Ceciliana aberta e começa então na minha opinião o maior legado desse match que é o lance cavalo d5 que é um dos lances mais importantes é uma das subvariantes é a subvariante mais importante para as brancas nesse momento aqui acontece que bispo g5 é considerado um lance quase automático para as brancas aqui nessa sveja em cove todo mundo joga esse lance e outra coisa interessante é que o caruana não foi ele não fez isso só para uma partida ele agora constantemente vai martelar nessa linha do cavalo d5 aqui então essa é uma ideia interessante do match ele joga cavalo d5 cavalo toma peão toma e agora o Carlsen prova os dois lances aqui na partida tanto cavalo no match tanto cavalo b8 como cavalo e7 nessa aqui ele joga cavalo b8 então as brancas tem a4 ou c4 o Felipe tem uma pergunta boa se a sveja em cove é considerada tão dura porque que não está sendo tão jogada no nível top tem muita gente que joga mas na verdade a Rossolimo acabou quase virando uma linha principal contra o cavalo c6 e assim a sveja em cove é uma questão de gosto mas acho que os caras estão mais agora na berlineza mesmo mas pode ver o Kramnik que o Felipe jogou durante muito tempo a sveja em cove ninguém quebrava ele ninguém passava só o Kasparov mesmo uma outra vez conseguiu passar eu me lembro de uma não sei nem se tem mais as brancas aqui continuam com a 4 e esse tipo de posição então foi bem discutida no match eu fiquei bem feliz porque é uma posição e as melhores partidas do match saíram dessa abertura porque é uma posição extremamente desequilibrada me lembra muito também a Naidolf na Naidolf que é a minha defesa predileta esse tipo de estrutura é muito comum isso também quando você estuda uma abertura você tem que ter muita atenção ao tipo de estrutura e essa estrutura é muito comum na Naidolf as brancas vão avançar no flanco dama e as pretas vão para o flanco rei e eu tiro o chapéu para os dois nessa batalha porque os dois não tiveram medo é um tipo de posição muito arriscada e é até surpreendente que as partidas que eles jogaram nessa linha aqui tenham terminado empate porque são linhas muito agressivas as pretas jogaram o cavalo d7 e agora veio esse bispo d2 aqui e aí de novo re h1 a5 tem um monte de lance mais jogado do que bispo d2 como que o caruana chegou nesse lance dá uma olhada no book aqui ó que foi feito antes desse match tá no esse é um momento muito importante aqui ó na base online se você for olhar só as partidas que já foram jogadas existem 10 apenas 10 partidas com lance bispo d2 no book que eu tenho aqui tem 355 partidas com o bispo d2 tá isso é tudo conhecimento acumulado aí de partidas entre computador e de novo se você tiver a frente na tecnologia pra encontrar ideias aí que o seu adversário não espera você sai na frente né isso é um lance que parece surpreendente mas que é bem conhecido tem o live book o moacinho fala aqui vamos ver o live book também ó ó no live book tem poucas partidas também o live book é uma construção de vários jogadores que vão analisando poucas partidas né esse opening book aqui ó é uma boa dica tá ele tá muito na frente da teoria convencional pelo menos nessa linha aqui né então bispo d2 e agora ó tem uma partida do Gelfand ainda ainda assim difícil ter escapado porque ó Gelfand que é um super especialista jogaram mas eles jogaram a6 aqui F5 ó já vai saindo os caminhos mais trilhados mas ainda tá no meu book aqui ó ó ó finalmente agora o Carlsen sai dos caminhos mais trilhados isso aqui a partir da correspondência ou normal? não, normal e agora finalmente saíram ó ah mas tinha nessa posição outra coisa que eu falo pra vocês a importância das partidas por correspondência é duas partidas por correspondência foram jogadas aqui com o lance cavalo F6 tá bispo B4 bispo D7 cavalo C4 jogando essa posição tá uma outra coisa pra você ver quando um jogador de 2.400 por correspondência perde significa que ele ficou mal na abertura porque esse é o único jeito de você ganhar partidas por correspondência você conseguir vantagem na abertura senão os computadores te mostram os melhores lances mas se você sai mal da abertura você já tem problema então quando você pega opa um cara de 2.572 ganhou de um cara de 2.400 uma partida por correspondência significa que essa abertura é boa para as brancas tá e isso com certeza influenciou a decisão do Caruana né e agora é uma partida deus virou aqui uma posição é extremamente arriscada para as pretas tá se fosse uma partida por correspondência as pretas é quase certo que as pretas perderiam essa posição aqui tá e a posição tecnicamente ela é inferior para as pretas acontece claro na partida é perigoso o preto está andando com os pinhões também né mas a preparação do Caruana foi perfeita para essa partida tá de fato ele fica ganho nessa partida aqui tá vou só mostrar o momento que ele está ganho que é aqui ó tá aqui o Caruana essa posição ele jogou o pior lance do match esse lance é inexplicável para um jogador do nível dele ele jogou H3 aqui e o Carlsen joga Dama E8 que é um lance mais natural e resolve os problemas esse é o pior lance do match por parte do Caruana porque o lance tanto Dama H5 quanto Cavalo C4 dão vantagem especialmente Dama H5 ele está praticamente ganho aqui né aí o computador já dá vantagem decisiva para as pretas para as brancas nessa posição tem várias ideias mas com Dama H3 por exemplo aqui e contra Bispo F5 esse lance aqui G4 não é o lance mais fácil do mundo de se ver mas se toma em G3 toma em F5 e se tira o Bispo tá um massacre aqui né não sei qual das torres vai para E1 essa talvez para botar a torre em E6 essa posição trágica então essa partida o Caruana estava próximo de ganhar também né e essa foi a preparação perfeita na minha opinião a melhor preparação desse match foi essa ele ficou como eu falei para vocês ele ficou provando o Carlsen um pouco na Rossolimo enquanto a equipe dele de vários grandes mestres espalhadas pelo mundo inteiro estava certamente eu tenho certeza absoluta a equipe dele estava com essa tarefa encontrem uma variante boa para eu jogar contra a Svejnikov fique a analisão desses dias aí sem parar 10, 12 horas por dia cada membro da equipe dele e aí ele jogou a Rossolimo eu tenho certeza já com a ideia de se não der certo ele vai mudar para tentar quebrar ele na Svejnikov e o trabalho foi muito bem feito ele joga uma linha que não é das mais jogadas especialmente no nível top joga esse Bispo D2 que é uma ideia obscura do book e consegue o tipo de posição que ele queria esse é um exemplo de preparação moderna perfeita na minha opinião depois vamos lá vamos dar uma aceleradinha aqui essa partida eu comentei com o Krico para o chess.com essa ideia aqui o Carlsen repete a variante essa partida também tem uma preparação de aberturas muito bem feita o Carlsen repete a partida que ele tinha jogado também ele jogou outras coisas e resolveu atacar o Caruana nessa posição que eles já tinham debatido no match agora se o Carlsen tentar jogar contra o Caruana nessa posição os lances que estão aqui no meu book ainda mais ele tendo jogado isso antes ele não vai quebrar como eu disse o Caruana já deve ter esse book aqui implantado no cérebro em vez disso ele prova ele num lance que já é novidade aqui é pouco jogado ele joga então bispo g5 que é um lance que só foi jogado numa posição obscura anteriormente e a ideia dessa jogada é que ela meio que força as pretas a definirem a troca em c3 porque no caso de f6 as brancas tem um lance muito forte aqui que eu analisei com crico dama b3 e agora ameaça o cavalo de d5 tem que jogar bispo p6 e as brancas tomam em b7 mesmo isso é tudo análise de computador que eles fizeram e o branco ganhou um peão aqui o preto não tem compensação então depois de bispo g5 ele tem que jogar cavalo toma c3 b toma c3 f6 é natural e agora veio o bispo c1 que é um lance também difícil você vai e volta com esse bispo aí mas ele quer botar o bispo em b2 e tentar jogar com d4 eu achei bem interessante bem no estilo essa sim ao contrário daquela petrofe que foi uma preparação tanto patética do Carlsen essa foi uma preparação muito no estilo dele agora se você ligar o computador o computador não dá vantagem nenhuma para as brancas aqui tá e essa é outra arte como eu falei né você encontrar dentro dos um monte de linhas que o computador vai dar que o computador vai dar 0-0-0 igualdade qual que é que você pode ter alguma chance de apertar o seu adversário e o Carlsen ou a equipe do Carlsen encontrou muito bem essa linha aqui porque nessa linha ele tá no estilo dele um jogo de manobras e ele pode conseguir vantagem de fato ele conseguiu vantagem aqui ó um bebis p6 as pretas tem um monte de opções em todos os lances bispo b6 ele joga d4 abrindo o centro as pretas tem vários lances como cavalo a5 para jogar cavalo c4 esse era um lance crítico bispo d5 o Carlsen também tem opções por exemplo ele poderia ter jogado e3 aqui reforçando o centro seria um lance interessante ele joga dama c2 e toma c toma bispo e4 até aqui eu acho que ele tava na preparação porque ele tava jogando tudo muito rápido né tá até aqui ele tava na preparação e de novo essa situação psicológica o adversário mesmo que assim o Caruana tinha certeza que a posição dele não era grave mas ele tá sob pressão psicológica tá numa posição que é muito mais conhecida pro seu adversário e aí ele faz ele comete um erro nessa posição característico de jogadores que tão nessa situação o jogador ele tenta e ele até declarou isso na entrevista de imprensa que ele ele quis simplificar a posição pra defender uma posição com poucas peças tá mas é uma posição que é inferior para as pretas então provavelmente o melhor lance aqui é dar uma d7 né esse provavelmente é o melhor jogado mas ele não queria continuar nesse jogo aí estudado pelo Carlsen aí ele se apressou e jogou o Bistão F3 que acaba sendo um erro tá óbvio o computador diz dar uma d7 igualdade né tá isso é só um número meu Odisse você você precisa aprender a ver qual dessas igualdades de computador é uma que você pode jogar por vantagem qual que é aquela igualdade que você não tem nada mesmo né então isso é uma arte e aí então ele joga Bistão F3 dá uma B3 PH8 bispo toma e aí eles vão pra essa posição tudo meio forçado né ó e essa posição é sofrida pras pretas é bem no estilo do Carlsen bispo de cores opostas com uma pequena vantagem mas assim horas e horas de muita tortura né deveria ser mas o Carlsen não conseguiu apertar o Caruana aqui realmente o pessoal do Carlsen deve ter ficado preocupado porque ele joga esse H5 muito apressado e não lance com um bispo F3 ou rei G2 aí nessa posição o Caruana faz o lance que mais me impressionou no match tá vocês já devem saber qual que é né qual que foi o lance vocês se lembram aí da jogada que o Caruana fez esse é o lance que mais me impressionou assim eu tava transmitindo com o Cripo na verdade a gente tinha acabado de fazer uma pausa e quando a gente voltou a gente perdeu essa parte aí ele já tinha feito o lance mas é é um lance muito difícil porque é um lance que deliberadamente esculhamba a sua estrutura de peões né mas ele faz essa jogada muito concreta muito no estilo dele pra jogar H4 e o lance resolve todos os problemas das pretas então é C4 e agora F5 e ele joga H4 na marra aqui e iguala a partida depois disso né as brancas não conseguem capitalizar nessa estrutura mas de novo falando da batalha teórica eu achei muito boa essa preparação do Carlsen tá ele levou o jogo também rápido a partida saiu de uma posição teórica e ele levou o jogo pra um tipo de posição que ele teoricamente se dá bem não se deu bem nessa mas poderia ter se dado bem eventualmente aí de novo nós tivemos uma batalha na melhor partida do match uma batalha na Svejnikov vou direto pra essa posição que nós já vimos cavalo B8 até aqui eles repetiram todas as jogadas da partida anterior cavalo D7 e agora tá o Carlsen certamente tinha alguma ideia preparada pra não ficar naquela posição difícil que ele ficou na outra partida contra o Bispo D2 e o que acontece o Caruana surpreende ele com um lance antes né tá que é esse B4 aqui o Bispo agora provavelmente vai por B2 ele já tá avançando no flancudão e o Carlsen dessa vez ele joga muito muito bem mesmo sendo surpreendido na abertura tá olha só a abertura que pode ir pra ambos os lados como eu disse as brancas avançando no flancudão e o preto no flanco rei tudo pode acontecer mas é um tipo de posição muito perigosa pras pretas se você não conhece muito bem como joga isso né e o Carlsen joga então de um jeito muito interessante até pra posição crítica aqui ó ele abre no flanco dama é essa partida foi incrível ninguém imaginou que fosse empatar essa né que ah o Carlsen faz talvez esse na verdade seja o melhor lance do match tá ah o Sadler também publicou as análises no site do Chessbase vocês vão ver ou é Chess24 agora eu não sei é o B4 foi novidade teórica e ele fala das análises do AlphaZero nessa posição uma coisa que eu tenho curiosidade é qual desses grandes mestres já tem acesso ao AlphaZero será que nenhum deles tem eu não sei não hein eu tenho dúvidas a respeito disso ele fala o AlphaZero analisa esse tipo de posição aqui essa é uma posição também tem que ser muita análise pra entender o que tá acontecendo como que as brancas vão tentar parar o ataque das pretas no flanco rei mas é ó ele vem aqui e agora o Carlsen não acho que esse é o melhor lance do match esse lance foi espetacular do Caos um B5 aqui pegou todo mundo de surpresa né com a ideia de se joga A toma B6 agora o branco tá perdido nessa posição eu vou tomar 3 é o AlphaZero como tem gente querendo botar as mãos nesse AlphaZero né imagina quantas mãozinhas assim imagina imagina pessoal tá se pra gente assim né tá vou te dar uma falar assim você vai poder ficar com o AlphaZero esse final de semana né você vai falar o que você vai ficar com o AlphaZero ou vai ficar com a sua namorada por exemplo eu quero ver quem aí do chat que vai prefere não prefiro passar o final de semana com minha namorada do que com o AlphaZero né acho que 100% da turma aqui vai AlphaZero certeza vai falar meu amor é assim tá eu gosto de você tudo mas AlphaZero não tem nem dúvida como eu queria colocar as minhas mãos nesse AlphaZero também né é que o branco tá perdido nessa posição né se ele tivesse jogado esse é depois você depois você tenta conquistar de novo não sei ah Marcelo aqui um eterno romântico vai preferir a namorada né Marcelo sei quero ver se você tivesse a escolha mesmo se você ia fazer essa e aqui cavalo é 5 o preto tá ganho nessa posição tem um ataque muito forte aqui tá e agora o o o o caruana joga cavalo B6 que é o melhor lance eles jogam muito bem essa partida aqui cavalo toma bispo toma e aí o calça em vez de jogar B4 que é o lance do computador ele joga esse dama G5 que sacrifica o peão de B5 e o caruana não tem coragem de tomar né aí essa é uma discussão pra um outro tema de uma futura aula a gente já tá em apuro de tempo nessa eu não mostrando as partidas todas imagina se a gente fosse analisar isso mas essa partida é muito interessante eu diria até que por exemplo se você quer treinar cálculo em alto nível se você pegar essa posição aqui e ficar analisando as brancas podem ou não podem tomar esse peão analisa mexe no tabuleiro depois coloca no computador analisa mais um pouco coloca no computador eu já digo que você vai ganhar uma capacidade de análise vai melhorar muito o seu jogo tá finalmente estamos chegando na reta final das partidas clássicas que era o meu principal foco Carlsen tenta quebrar de novo a Petrofi como que se quebra a Petrofi né e aí ele tentou na variante que eu recomendo no site pra jogar contra a Petrofi no meu site tem uma aula que eu recomendo jogar cavalo C3 que é o tipo da posição que eu gosto mas cara eu acho que não dá pra quebrar o caruana nessa posição também é muito difícil não tem como e aí o pessoal do Videogate comentou que essa manobra cavalo D7 cavalo F6 era uma manobra que tava lá na lista de análises dele né então se foi o Carlsen não prestou atenção porque o Carlsen faz os lances mais conhecidos da teoria olha lá esse lance C5 eu gostei muito tá eu falei caramba que lance bom mas ó tá tudo aqui tá tudo aqui tá tudo no cérebro tá tudo no cérebro do caruana aqui ó nesse book aqui se eu souber usar esse book se você simplesmente souber usar o book com a informação do Chessbase Online mesmo que você não use computador assim você já tem um insight muito grande sobre as ideias de abertura isso é uma coisa impressionante tá aqui tudo no book e o Carlsen não sabia isso é impressionante né ó Carlsen continua jogando os lances que tão no book o caruana faz todos os lances do book o Carlsen segue no book ó até D5 tá se você quiser jogar pra ganhar aqui alguém quiser pode analisar ele segue o book o Carlsen vai tá tudo no book finalmente o Carlsen sai do book cavalo toma D2 tá no book saiu do book aqui com esse visto toma D2 que não é o lance mais assustador do mundo o caruana já não tem problema nenhum pra igualar essa posição né o Carlsen tenta uma posição sem damas ele vem com esse cavalo pra G6 CF tomar G6 torre toma cavalo G4 tá com F2 aqui e cavalo E5 já tá com uma posição de igualdade tentou quebrar o caruana nas linhas que ele conhece muito e tá lá o chip tá o book tá no cérebro dele o Carlsen não né então a preparação de Carlsen e caruana são diferentes né eu acho que o Carlsen ele brilha mais ele é muito forte encontrando ideias radicais em variantes que praticamente tem pouca teoria por exemplo quem não se lembra não sei se é o mérito do Carlsen ou se é do treinador dele né mas quem não se lembra essa linha que o Carlsen inventou ele mesmo inventou essa aqui né que era C5 cavalo C3 ele jogou contra o vou estar cheque D6 D4 C toma D4 e tomou de dama que parece que quebra todos os conceitos que a gente conhece de xadrez ele jogou isso e um monte de gente começou a jogar depois né olha lá olha a quantidade de partidas que já tem não tá nem muito claro como que as pretas empatam igual eu acho que esse é um dos pontos fortes do Carlsen agora quando ele vai pra essa batalha teórica mesmo de maior escala ele não tem o mesmo nível de preparação que o caruano é exatamente é um pouco isso o Carlsen é mais jogador o caruano ele gosta mais dessa batalha no tabuleiro o Carlsen encontrar uma ideia o caruano ele é mais científico ele vai nas linhas dele e tem tudo meio preparado finalmente a última partida tão polêmica a partida o Carlsen joga essa também não entendi muito bem porque o Carlsen eles repetem aí o Carlsen vai pra cavalo E7 e não cavalo B8 mas eles repetem a teoria abertura do jogador que tem a melhor preparação teórica do mundo nos últimos 10 anos na minha opinião que é o Kramnik se você quer aprender como jogar aberturas siga o Kramnik tem um livro que o Bareev escreve com o relato do trabalho dele como analista do Kramnik o livro me esqueci é dos métricos que o Kramnik joga e aí ele fala do trabalho ele fala assim que o Kramnik eles ficavam estudando 14 horas por dia que o Kramnik cria todos os detalhes ele é muito científico é uma coisa impressionante então não é à toa que ele tem essa preparação de aberturas absurda muito trabalho então o Kramnik jogou isso aqui na Olimpíada significa que é uma variante boa então também é uma teoria que está se desenvolvendo agora por isso que eu considero esse o maior legado desse match C4 vamos aqui no book cavalo G6 que não é um dos lances mais jogados dama A4 bispo D7 dama B4 agora as pretas tem dois lances dama B8 ou bispe F5 nessa ele joga bispe F5 nós já temos apenas 20 partidas um lance 12 e pouco também H4 a gente já tem aqui H5 novidade o Carlsen jogou agora se é preparado ou não não sei e o Carlsen não repete essa posição depois talvez bispo G5 o meu book manda jogar bispo G5 dama B8 bispo E2 eu ainda considero essa posição perigosa para as pretas eu não sinto muito confortável jogando de pretas essa posição porque com esse pinhão em H5 como que você joga depois não sei se vocês tem essa impressão também eu acho difícil de jogar de preto que não quer dizer que não seja jogável mas é uma posição difícil eu acho para mim pelo menos vem aqui dar uma A4 Guilherme pergunta se o Kronomi Nick Chapp estudava muito abertura ah ele já era um jogador completo desde antes de ser grande mestre ele estudava tudo agora quando você vira um grande mestre do nível dele a abertura acaba sendo prioridade eles estudam muito realmente a abertura então o Karuana joga esse Dama A4 eles vão para essa posição bem complexa tudo pode acontecer aqui eu ainda prefiro as brancas nessa posição eu acho que o branco tem vantagem não sei exatamente como mas eu me sinto mais confortável de brancas ele jogou F3 provavelmente para evitar E4 risco D3 e roca essa posição é interessante agora o Karuana jogou o segundo pior lance do match na minha opinião dos que ele fez o primeiro foi aquele H3 e para mim esse torre H2 aqui eu sei que tem jogadores que gostaram desse lance aqui para mim é o segundo pior lance que o Karuana faz nesse match que é esse torre H2 se ele tivesse rocado mesmo feito um lance mais normal está uma batalha interessante ele joga esse lance aqui depois roca grande eu não entendi nada os lances dele para passar a torre para cá mas não dá muito certo isso aqui que ele faz e agora ele fica meio perdido aqui fica inferior o Kalsing está jogando fácil agora e aqui o Kalsing tem ganho forçado nessa posição de acordo com as engines nessa posição tem vários momentos eu acho mas eu queria mostrar esse momento aqui até foge do tópico da palestra mas nesse momento o Kalsing ganha forçado de acordo com o computador que é bispo A4 se vier B3 ele sacrifica mesmo e vem explodindo tudo isso aqui não é difícil de ver que o preto vai ganhar essa posição tem um toma você vai jogar essa posição sem rei sem cavalo sem nada sei lá joga A4 A3 não sei vem com tudo aqui a posição está perdidaça licitou de CC1 e o computador manda jogar B5 o computador disse que o branco estava perdido aqui simplesmente que não é também de se espantar tanto porque é muita peça entrando aqui não sei se vai jogar B6 visto uma B5 só o preto joga aqui mas o Carlsen estava nessa estratégia de levar para as rápidas e aí nas partidas rápidas a gente viu é um passeio eu acho que o erro do Caruana foi o torre H2 na minha opinião e aí a gente vai para as partidas rápidas que são um passeio eu vou só mostrar a parte de abertura aqui para a gente encerrar na primeira ele vem para uma inglesa e olha realmente primeira coisa o nível do Carlsen na partidas rápidas sinceramente eu acho que ele jogou melhor do que o que ele jogou nas clássicas o Carlsen é impressionante nas partidas rápidas é uma coisa assim assustadora eu acho que ele jogou melhor do que o que ele jogou nas clássicas no ritmo clássico é impressionante então aqui ele joga um lance extremamente raro que é esse E4 aqui ele tem a preparação do Carlsen é muito boa para essas partidas rápidas também porque ele gosta desses lances pouco conhecidos e ó leva o adversário para o tipo de jogo dele e é difícil você tentar refutar essas jogadas com pouco tempo né tanto que de novo no lance 4 de uma inglesa tá variante abertura inglesa uma das aberturas mais jogadas no xadrez no lance 4 ele faz um lance que só tem 25 partidas como eu disse isso é uma arte você encontrar esse tipo de variante de ideia na abertura para surpreender o seu adversário é uma arte e dá muito certo porque o caruana fica inferior rápido nessa partida ele joga rock e cavalo E2 agora para para o cavalo tomar em C3 bispo G2 e aí ele já meio que não sabe o que fazer ele joga esse A6 e B5 já leva D4 aqui aqui já está claramente inferior essa posição aqui as brancas tem esse pião a mais das pretas não conta é um pião dobrado as brancas vão trocar as damas tem par de bispos e melhor estrutura de piões depois muita coisa aconteceu nessa partida mas sucesso retumbante na abertura e finalmente veio uma discussão então mais uma na Svejnikov com cavalo D5 só que essas posições na verdade o Kalsen mesmo com eu considero essas posições perigosas para as pretas mas ela de algum jeito o Kalsen jogou elas melhor no match aqui ele joga dama B8 e não isso para F5 essa é a melhor partida do match na minha opinião essa partida é a melhor do match o Kalsen pelo menos por parte do Kalsen ele atropela realmente mas de novo para mim ele fica inferior na abertura mais uma vez nessa Svejnikov o Kalsen vai desenvolvendo vou mostrar a posição que eu acho que o Kalsen está melhor lanço normais para mim ele está melhor aqui eu disse esse H5 depois o camarada não consegue rocar o cara tem que ser o Kalsen para encontrar ideias aqui porque senão é muito difícil mas mesmo uma posição assim 3C1 normal essa posição aqui o C5 do Kalsen do Caruana foi ruim isso é porque ele é um monstro ele joga essas posições e ganha também mas eu digo assim pensando na questão da preparação e para o futuro dessas aberturas as pretas tem entre aspas um micro problema aqui nessa linha do cavalo D5 porque o Kalsen não conseguiu demonstrar igualdade aí ele joga esse C5 que é apressado por exemplo eu acho que depois de Roque a posição é mais confortável para as brancas porque não é tão simples para o preto jogar com o Roque esse pinhão de H5 vai ficar sempre um problema então eu acho que as brancas podem ter uma pequena vantagem nessa posição eu estou mais feliz de brancas ele joga C5 que foi apressado Roque C6 e aqui o Kalsen faz todos os lances do computador essa partida é uma obra-prima ele vem então é C4 parece que o branco está ficando bem com o domínio das casas brancas mas Bispo D8 lance fino para passar o cavalo para E7 o Bispo para A5 aí vem esse E4 para o cavalo passar e aí o Caruana manda um lance normal única Bispo D4 aqui para evitar cavalo E5 ele joga C7 que é um lance normal e aí toma remate aqui já Bispo toma sacrifício de peça e está tudo caindo cavalo D3 dama entrando em F3 um massacre todos os lances do computador é uma coisa impressionante o nível que ele mostrou é impressionante essa partida aqui ele jogar nesse nível uma partida rápida e aí a última partida já é ela já é uma partida de desespero mas é opa essa aqui mas de novo eu chamo a atenção para a estratégia geral do Kalsen nas aberturas esse match realmente foi um duelo de estilos dá para a gente ver muito bem isso nas aberturas ele joga E4 aí o Caruana tem que tentar uma Siciliana porque não dá para ganhar na Petrofi e o Kalsen não joga D4 não abre a Siciliana ele joga C4 cavalo C6 C4 é até um lance que tem alguma teoria e agora ele joga um lance pouco jogado aqui D4 vamos lá aqui bom não é tão pouco jogado assim tem uma teoria mas certamente o Kalsen estava buscando alguma a linha principal da abertura aqui era uma linha que não dá muita chance de jogar para ganhar de pretas era isso que ele estava buscando a teoria com o cavalo F6 de novo o Kalsen levando o jogo para uma posição menos teórica e interessante também a posição já está ficando com pouca teoria aqui lance 6 porque a teoria principal é o cavalo B3 lance 6 e praticamente não tem teoria mais pouquíssimas partidas uma grande tendência do match e o Kalsen leva de novo a abertura para o tipo de posição que ele quer olha que posição boa para ele jogar precisando de empate pessoal olha que delícia ter que jogar uma posição assim vamos lá aqui dobra olha que delícia jogar essa posição precisando do empate e ser o Magnus Kalsen essa última parte ajuda também olha só vai passar por onde aqui tudo controlado vantagem de espaço pequena vantagem para as brancas e eu sou o Magnus Kalsen e preciso do empate tá então de novo brilhante assim o Kalsen nisso ele é muito bom ele encontra essas ideias de abertura que é uma arte assim eu gosto muito disso de você encontrar essas ideias pouco jogadas etc então eu achei que o o match do ponto de vista da preparação de abertura foi muito interessante tirando a Petroff as Petroff que realmente foram meio chatas mas eles mostraram muitas ideias interessantes essa questão essa tendência de você tentar logo trazer o seu adversário para o seu tipo de posição tá quando o Kalsen tentou bater de frente com a teoria do Karuana ele se deu mal não conseguiu vantagem e eu acho que essa tendência essa essa variante que o Karuana experimentou contra a Svejinkov vai dar muito o que falar vai ser muito jogado de agora em diante mesmo porque o Kalsen não conseguiu igualar né ele sofreu nessas partidas tá mas principalmente o que eu queria mostrar tá com as partidas desse match são essas ideias da preparação de abertura de alto nível tá porque quando eu abri as portas aí do meu curso no domingo vocês vão ver que essas ideias elas vão ser readaptadas para a nossa realidade obviamente ninguém aqui vai ficar estudando 14 horas por dia de abertura com o Kramini como o Kramini que faz ninguém aqui tem um monte de grande match no mundo inteiro trabalhando para encontrar ideias para você então a gente vai usar esses princípios genéricos de surpreender o seu adversário usar o book de abertura para tirar encontrar uma jogada que é tão boa quanto a linha principal mas que traz o adversário para o seu jogo como que você procura partidas por correspondência relevantes como que você analisa com o computador tá esse tipo de ideia para mesmo para o nosso nível mais amador para quem joga mesmo quem tem 1800 enfim qualquer jogador que está acostumado a jogar torneio utilizar essas ideias para fazer uma boa preparação no que tange a preparação de aberturas que foi o tópico dessa aula obviamente nem tudo quando você se prepara para um torneio é preparação de aberturas tem preparação de todos os aspectos eu também vou falar sobre isso mas especificamente hoje nós falamos sobre preparação de aberturas tá eu agradeço muito a presença de vocês a aula cansativa aí duas horas né mas é esse é o espírito da maratona e a a a a a a a Obrigado.